Caminhar pela cidade de Teixeira de Freitas não é tão simples para o pedestre. Que seja no centro ou nos bairros, sempre se deparam e precisam desviar dos buracos nas ruas. Os condutores também sofrem com as vias esburacadas e desniveladas da cidade. Na avenida Antônio Carlos Magalhães, parte da pista cedeu e um extenso buraco permaneceu por mais de seis meses. Segundo os frequentadores do lugar, o trânsito ficou tumultuado. Questão também de estacionamento, porque aqui é uma esquina, tem carro que vem daquela rua, carro que desce aqui, que sobe. Então você via ter um acidente, então isso foi muito perigoso para nós. Os buracos também são frequentes na rua Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro Bom Jesus. Os moradores estão irritados com a situação da via. Quando chove fica muito ruim, prejudica muito as pessoas na hora que vão sair de casa, com seus carros, às vezes atrapalham, porque tem uns buracos. Outra moradora do bairro sonha com mais qualidade de vida dos moradores. A gente termina de arrumar a casa e vem a poeira para dentro de casa, a gente tem que limpar de novo duas, três vezes por dia a casa. Quando o carro vai sair, a mesma coisa também, sobe aquela poeira, vai tudo para casa. E a gente tem que ficar limpando mais de duas vezes por dia. O que você gostaria que fizesse aqui na sua rua especificamente? Que fizesse? A gente asfortasse a rua, que era bem melhor, não teria poeira. Pedestres, ciclistas e os condutores sentem na pele os transtornos causados pelos buracos nas vias. Não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem mostra situações precárias nas ruas em Teixeira de Freitas. Aqui, por exemplo, na avenida Vinícius de Moraes, além dos buracos, a poeira é a grande vilã na vida dos moradores. O senhor Alcides, que mora e trabalha no bairro Colina Verde, mostra a sujeira que a poeira deixa em seu estabelecimento. E por mais que ele limpe, não tem jeito. O local sempre fica sujo, até porque sua rua não é calçada. A gente não consegue nem abrir a porta, dá para você observar só na calçada. E a quantidade de poeira, imagina lá dentro. E a gente trabalha com computadores, isso automaticamente é prejudicial. Conta só de buracos, é claro que vai existir, entendeu? E a minha reivindicação é que venha molhar a rua.